E aaaah! Voltamos aqui, mano, com o Warriors Orochi 3. Exatamente onde a gente parou, não fiz nada, tá? Não vou poder agradecer quem dá like e se inscreve aí, porque... Porque vocês já estão... Eu tô gravando diretão, né? E eu já sei quem sempre dá like aí, beleza? Vambora. Vamos fazer aqui a batalha, mano. Redux. Opa, peraí. Pang D, Mark Cho. Vamos ter que levar personagem novo, vamos lá. Ah, Battle Preparations. Cadê? Pang D. Dá pra upar esse cara? Pronto, nível 14, vai. Vamos colocar ele um pouco mais forte que o outro. Dessa vez vamos fazer diferente, vai. Vamos comprar uma arma pra esse cara. Não, caralho. Troquei pro boneco errado. Aê. Pronto. Vamos trocar pro cara aqui. Aê. Vamos comprar uma arma pra esse cara, mano. Pra ele não ficar fraco igual o outro. Na missão passada, o... Na missão passada, o outro tava tão fraquinho, tá ligado? Ahn... Bone Storm... Nossa, isso aqui é uma comida, isso aí. Arma zoada. Ah, 25 de dano, Battle Mace. Cara, essa daqui tá 3 mil, vou comprar, velho. Pronto. Equipei nele. Ahn... Acho que dá pra equipar tudo isso lá na missão, né? Vambora. O que que é Promote? Eu ainda não tinha visto isso. O que seria Promote? Ah, ele ganha mais uma parada. Pode crer, entendi. É meio que um reset com um nível a mais. Pode crer, vambora. Vamos fazer a missão. Troca. Normal. Basicamente, a gente... É um resumo. A gente conseguiu as catapultas pra poder invadir. É isso. É, o jogo tá, tipo, dizendo pra gente de novo, que a gente já sabe. Vamos lá, armadura. Aumenta a defesa de projétil? Não. Vamos pegar a lança e vamos pegar... Primeira Shell, vai. Primeira Shell é melhor. Derrotar 3 oficiais enquanto tem 30% de HP. Missão. Vambora. Qual que é o objetivo aqui, mano, na moral? Porque se eu perder essa batalha, derrotar o velho Kyomori e... Madeng ou Madai não pode morrer. Beleza. Vambora. Essa é a mesma batalha que a gente fez no passado, só que agora a gente tem catapulta pra poder vencer essa batalha, né? Nossa senhora, o porretão do cara, velho. Nossa senhora, o porretão do cara, velho. Cadê meu cavalo? Tá, então, agora eu vou fazer o que eu faço. Eu vou fazer o que eu faço. Eu vou fazer o que eu faço. Olha o porretão do cara, velho. Nossa senhora, o porretão do cara, velho. Nossa senhora, o bicho é bruto. O bicho é bruto. O bicho é bruto. Porrada do cara chega a tremer o chão. Vamos lá, mano. O que que deu botar a vanguarda dos caras que estavam usando aqui? Nossa, só porradão, mano. Esse personagem é muito forte, cara. Nossa senhora. Tem cavalo. Vou matar todo mundo. Correu também. Nossa, cara, ele é muito forte. Vai, joga. Vai, joga. Vai, joga. E aí Esse especial é muito útil, mano Eu basicamente só preciso atropelar todo mundo Enquanto ele tá ativado Enquanto ele tá ativo, né? Cai o cavalo, caralho Nossa senhora, cara Esse personagem é forte demais, cara Toma! Toma! Nossa, toma, mano Cadê meu cavalo? Sobrou um elite aqui, ó Um inimigo forte aqui Mata ele Ah, com noite Morre, filha da puta Caiu, desgraçada Cadê, mano? Meu cavalo, aí Chegou outro doidão aqui, mano O que esse doidão tá fazendo aqui? Nossa, os cavalos são muito chatos, cara Beleza, falta Beleza, falta Derrotar os caras aqui do meio agora pra gente capturar as catapultas Eu pensei que eu pensei que já tivessem ativas, não? Eu pensei que já tivessem ativas, não? Pô Toma! Esse personagem é bom demais, cara Personagem bom da porra, mano Martelão do cara, velho Beleza Conseguimos a rota pras catapultas Elas vão avançar As portas estão vindo por aqui Cadê as catapultas? Ah, tá vindo por aqui Olha só Vamos destruir o portão Esse aqui é um É um ariete Não é uma catapulta Ah, o troço não tá destruindo, vai Ah, ela chegou Ah, eu que tenho que usar, beleza É uma catapulta sim Eu pensei que fosse um ariete Nossa, é uma catapulta bem pequenininha Aê Não, 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 não. Mais um louco. Tomou 20 kills. O cara apareceu e morreu. Vamos pegar o buff da arma aqui. Fuguetão vermelho. Vamos salvar o velho, mano. Tá porra, gente. Para de parar, maluco. O cara fica parando o cavalo. Chegamos. Mano, o cara fica parando. Pronto, morreu. O especial da gente... A habilidade que a gente usa é muito roubada, mano. De levantar poeira e ficar dando dano. O cara fica parando. O cara fica parando. Nossa senhora, quanto de futece que vai dar. O cara fica parando. O cara fica parando. Ah, o velho tá vivo. O cavalo, mano. O cavalo pulou. Que porra foi essa? O cavalo deu tipo um pulão. Aí, vambora. Resgatamos o velho. Vamos lutar contra o chefão aqui. Vamos lutar contra o chefão aqui. Vou atropelar todo mundo com o especial. Toma! 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 Nossa senhora! A gente bloqueou um pombo novo. Nossa senhora! A gente bloqueou um pombo novo. Toma! 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 Esse cara vai ser deletado. Pronto! Cara, esse é o personagem mais forte até agora. O Punk D até agora é o personagem mais forte. E personagem roubado? Ou é a arma que eu comprei? Pode ser que seja a arma que eu comprei, né? Que é mais alto. Nível alto. Ah, o velho se juntou a nós. Pronto! O velho não precisou morrer. Ganhei uma arma que eu não vou usar, que é fraca. Outra fraca. Outra fraca. Outra arma fraca. Outra arma fraca. Outra arma ruim. Só arma ruim, mano. A cartinha do velho. Fizemos a missão. Beleza, o que que muda? O velho tá no acampamento agora. Tá vivo. Tá vivo no acampamento. Que missão que a gente desbloqueou agora. Ah, não desbloqueou nenhuma. Foi só pra salvar o velho. Bom, é isso, mano. O capítulo 2 tá aqui desbloqueado, galera. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o capítulo 4. Nossa, a gente mata a Hydra no capítulo 4, então. Pra ficar mais fácil no... A gente vai precisar passar por tudo isso aqui no capítulo 2. Olha essa merda! Olha esse cenário aqui com sombrinha. Caramba, que zoado, mano. Tem cenário futurista porque a Hydra viaja pro futuro também, né? Nossa, interessante. Bom, a gente vem no próximo vídeo isso, galera. Esse foi Samurai... Não. Warhills Orochi 3 Ultimate Edition, né? Vambora. Até o próximo vídeo. Tchau.